E aí ele fez uma música com ele né, aí o Rian veio gravar aí, falei Gordinho põe a voz da música aqui mano, aí o Gordinho colocou a voz né, o Gordinho tava escrevendo assim, o Gordinho gravando, aí o refrão da música fala assim né, fala qual que é a sensação, aí pá, e toda hora ele ficou pra mim né, ó mano, pá, mó sensação da aula e punga e tal, aí eu vi pra ele, a Gordinho gravando assim, falei, ei, qual que é a sensação? Pato, cê tá gravando com o Gordinho aí, ele falou assim, ah, normal, cara, doendo, esse aí nasceu pronto pra cometerreza, pode crer, esse aí nasceu pronto pra cometerreza, mano, tá, pô, cê já nasceu cometerreza, um papo com pimenta ainda, pressão nenhuma, é, louco, eu falei, mano, normal, normal. Tá, pô, cê tá pronto, cara. Não, porque a Adelante tava, tipo assim, a Adelante tava, tipo assim, a Adelante tava muito forte, aí o Gordinho falha, ah, eu tô normal, né, tá, pô, deixa assunto no mesmo dia, sabe? Um tranco assim. É, é. Tem que tomar um seu repeso, tá bom, não, tá, pô. E aí, homem? E aí, mestre, demorei? E aí, você tava lá no pitch, só comendo churras. Ah, cê sabe, lá não tem sushi. E aí, tá bem? Cê é louco, velho adora, caralho. E aí, homem? E aí, homem? Homem aí, pivete, bora pivete, bora pivete. Tá aí, ué. E aí, professor? E aí, professor? Tá bem? Na hora, bora, caralho. Nossa, velho, ia falar agora, mano. Se tiver que dormir, fica na hora, mole. Vem pacalinha tudo. E aí, mas chegou quase tempo. Cheguei quase agora. Quase agora. Tá fazendo agora nas câmeras ali. Sei que é o câmera melhor que eu peço sozinho lá. E aquele bagulho que cê pô, velho? É, sim. Aquele bagulho que cê pô, velho. E aí, o bagulho dos games lá. E aí, o bagulho dos games lá. E aí, o bagulho dos games lá. Eu vou te levar no próximo. Eu vou te levar no próximo. Eu vou te levar no próximo. Um dia antes. Te avisamos uma semana antes. Não, top então. Porque eu sei quando é um dia seguinte. É, eu descobri quando é um japaí. Então, né? É, então, imagina. Porque a gente vai ter que ir pra ver um pra te trouxer. Não sei. Vamos fazer. É da hora que cê, tipo, molantão. Cê testa o bagulho. Eu vi lá, carai. Falei muita foda. É um blizzard, mano. Trouxe três hoje pra gente fazer um hat-trick aí. Top. Hum. Será que eu tava blizzard? Vocês não acham que tem todas na mesma linhagem? Pique todas na mesma bala. Tudo sinistrona mesmo. As três, né? Até no caso, então. Sim. Tipo as outras, sei lá, mas ó. Pra fazer um projeto, tá ligado? Colocar a mão os caras. Que é um bagulho. É cara de final de ano também. Sim. Essa aqui, ó. Esse é um leve. Se ele é pro projeto. Caralho, até postou, ó. Tá lá igual, tá. Isso aqui. Ele fazia pele e gostou. Caralho, ó. Isso aqui é pesado. E mais nigga. Não tá brincando não. Não tá brincando. Esse é beatzão bem calminho, ó. Mas foda. Ele é calminho, mas ainda consegue ser sinistro. É... Entendeu? Isso aqui já se desfile, ó. Ô, quanto você acha bom soltar? Tem uma brisa de ideia do barco. Então, esse menino é bom porque ele tem umas 25 páginas. Top. Então a gente ventila as prévia. Um monte de páginas. Mano, eu sinto a volta das suas prévia. Eu vou derrubar as antigas. Vamos fazer hoje. Fala aí pra eles. Fala aí pra eles. Fala aí pra eles. Ele trabalhava no Facebook. Tem uma bagulha pra fazer um Facebook. Lembra que a fita nesta nós chamamos até... Os moleque daí mesmo. Dá uma tumultuada mesmo no vídeo. Olha o convite pro patagado. Isso é isso. Vamos fazer hoje. Vamos fazer hoje. Tá na hora. Olha o cabelo pro patagado. Vem aí. Pode ter vocês também. Vem. Vem. Mano, mas tem que ficar quietinho. Ficar quietinho. Vem metes caras ali. Ó. E aí, rapaziada? E aí, mano? Vai, menina aí, ó. Esse é o nosso mundo. Quando você falar, vem, qual que é o mais monstro lá da nova era? Esse aí, ó. Olha os parceiros aí, ó. Ah, beleza? E aí, beleza? É, tio. Falar pro todo mundo aí, ó. Tem que ficar lá, cara, que eu sei no clipe. Tem que tomar nada já aí, mas tem que tomar por ele. Carvalheiro! Carvalheiro! Carvalho! 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 Aí eu tinha pulado na bala dele, hein? Eu dei pedido. E aí, meu mano? Beleza? Olha o câmera. Aquele forte abraço aí pro Pereda, né? O melhor que tá tendo. Esquece. 0-1 de São Paulo. Não, São Paulo é do mundo, vamos falar assim, né? Esquece. Começa nesse? Pro Ness. Começa nesse pro Ness. Não dá pra gravar. Deixa eu colar pro programa. E a amarelinha, tá bem, parceiro? A amarelinha tá diferente. Ah! Então é fluido. Graças a Deus, você falou isso aí. Então é hit. Vai pra hit. É, é o último. É isso aí. Bora pra ver. É, é o último. 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 O parque não é gostoso? Da hora. Gostoso? Mano, eu nunca tinha ido no nosso aqui. Eu entendo no livro da Bacota. Qual é o nome, meu? Apapá. Apapá. Fala. Da hora. Tá lotado a brisa. Tava nada. Porque aqui não tem nenhum. Mas tô amando. Tô amando. Tô amando. Não tem a gente, mano. Parece que o bagulho tava fechado. O pessoal não precisa tirar a brisa mesmo. Semana ainda foi. Nossa, gostosinho. Aqui é lotado. Esquece. Exato. Hum. Hum. Eu só não tô tentando. Corte o beat que tá bonito. E aí. Tchau. E aí. uma junção de equipamento, vários equipamentos, de som, de som, de som, né, de som, se tiver mais, vamos supor, se tiver mais de um, é Raiden, né, mestre? Tipo assim, só o Raiden, vem Raiden, Raiden pra cá, Raiden pra lá. Não, 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 não é uma pessoa. Não, tipo isso mesmo, o Raiden aqui, Raiden pra lá, Raiden no carro, Raiden. Não, Raiden é todos os equipamentos, tipo assim, o Cadu precisa de um Raiden. Ah, tipo, isso é que é um Raiden, né? Isso, precisa desse equipamento pra ele fazer o show. Se não tiver esse Raiden, ele não vai fazer o show. Raiden é um Raiden, tipo assim, mais de uma coisa junto. Da hora, né? Um outro, mas já aprendeu, ó. Nem eu sabia dessa, também. Falava do Raiden, do Raiden, do Raiden. Pra mim era uma lista lá que os caras... É, a lista dos equipamentos, se não tiver... Mas eu não sabia que era de som, tá ligado? Som, luz... É, tem também, né? Vai ter uma fumaça. Pode crer. É o mínimo pra você ir sofrer no pau. É, tem também, né? Eu não sabia, não. Eu não sei se eu não sei se eu não tem... Que tempo ele vai vir primeiro, irmão Pra chegar quase na fase, então Cê tem que aprender a lidar com essa situação Já vi que o mundo vai dar volta E tem na bala que eu não falo Porque quando é que é legal Sim, porque não tem Fala isso pra mim Tem que ser que tem que ter um partizinho, né? Suí Kitsu, Cé, Suprema, do queiro, meu Kitsu, Cé, Suprema, do queiro Kitsu Kitsu, Cé, Suprema, do queiro, meu 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 Que sucesso pra maloqueiro, meu É ter na conta dinheiro, meu Que do lado é verdadeiro, sincero, leal e entendo Que o PECO ele vai vir primeiro, meu Pra chegar a fase da fase, meu Deixa eu fazer só a segunda parte Que o PECO ele vai vir primeiro Que o PECO ele vai vir primeiro, meu Que sucesso pra maloqueiro, meu É ter na conta dinheiro, meu Que do lado é verdadeiro, sincero, leal e entendo Que o PECO ele vai vir primeiro, meu Pra chegar a fase da paz, então Você tem que aprender a lidar com essa situação Que o PECO ele vai vir primeiro, meu Pra chegar a fase da paz, então Você tem que aprender a lidar com essa situação Já vi que o mundo não vai dar volta e eu tenho a mão Aumenta só um pouquinho, então Já vi, já vi que o mundo não vai dar volta e eu tenho a mão Pra chegar a fase da paz, então Você tem que aprender a lidar com essa situação Já vi que o mundo não vai dar volta e eu tenho a mão Só que eu não falo em questão por ele ser longo Mas sim, pra tu entender que o tom existe, só defere O que você tem que aprender a lidar com essa situação Sucesso pra maloqueiro não É ter na conta dinheiro, irmão Ter do lado dos verdadeiros e sinceros e leal Entendo que o PECO ele vai vir primeiro, irmão Pra chegar a fase da paz, então Você tem que aprender a lidar com essa situação Já vi que o mundo não vai dar volta e eu tenho a maloca Deixa eu fazer só essa parte Já vi Fazer a fase da paz, então Espera aí Tá, pô, o bagulho tá louco No beat No beat No beat Até fiz a minha parte Eu falei na verdade Que negócio é que é o seguinte Deus é o pai que vive Vai de novo, mestre, por favor Vai de novo Bicho, até fiz a minha parte Eu falei da verdade Que o negócio é que é o seguinte Deus é o pai que vive Vai de novo, mestre, por favor Entreguei na mão do pai minha vida Vida, água pro vinho, muda tudo Entendi qual que era sair Pra curar as perigas Entreguei na mão do pai minha vida Vida, água pro vinho, muda tudo Entendi qual que era sair Pra curar as feridas Deu bom fruto Entreguei na mão do pai minha vida Vida, água pro vinho, muda tudo Entendi qual que era sair Pra curar as perigas Entreguei na mão do pai minha vida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto